Fala galera do YouTube, beleza? Ale Pontelo na área, bem-vindo de volta. Galera, tem mais três perguntas aqui que eu selecionei, eu achei interessante para nós colocarmos aqui nas dicas, aqui respondendo a galera no que eu puder ajudar, que eu conseguir ajudar. Então, sem delongas, vamos lá galera. Vamos lá, vamos responder aqui a pergunta aqui do Igor Lopes. O Igor Lopes, ele fala assim, oi, sou fã do canal, obrigado Igor, obrigado, seja bem-vindo aí, obrigado, espero que você esteja gostando. Você já me deu muitas dicas do Fishing Plant, gostaria de saber se a linha tem que trocar com quantos porcento para não arrebentar. Então, Igor, eu sou, eu assim, eu particularmente, eu uso a linha até ficar ali 3%, 4%, só que tem um detalhe, tá? Se você estiver usando a linha ali para 3%, 5%, 5% mais ou menos, no vermelho mesmo, depende do peixe que você pegar, se estiver com a tensão lá no, acima do amarelo ali no laranja, quase vermelho, você repara que o peixe ele vai, se for um peixe grande, por exemplo, você está com um equipamento de 10kg, uma linha de 10kg, você está pegando um peixe, por exemplo, de 10kg também, vamos colocar no mesmo peso, e está forçando ali em cima, está forçando, está lá na barra laranja ou na vermelha, a barra da linha. Você repara que ele vai, pelo peixe ser um peixe que briga um pouco mais, e é mais ou menos da resistência da linha, e do seu equipamento, ela vai desgastar mais rápido. Então, assim, para cada tipo de peixe, ele vai consumir a barrinha de uma maneira diferente. Se você estiver pegando, cara, um peixe menor, né, que a barra lá da linha da resistência não passar ali do amarelo, ela vai gastar também, com certeza, mas vai demorar muito mais para gastar. Então, depende muito, o que eu falo é assim, eu uso até mais ou menos uns 3%, 4%, 5%, 5%, mas, por exemplo, eu com uma linha de 3% e eu for pegar um peixe grande, que eu sei que a linha vai trabalhar lá em cima, lá na tensão máxima, eu sei que o peixe vai me, na briga com o peixe, ele vai comer ali 2, 3% da linha, eu acabo não usando aquela linha que é para evitar de perder o peixe, perder o anzol, perder o que tiver ali, né, então, eu acabo usando até 3, 4, 5%, 5%. Só toma cuidado, então, nessa questão, né, do peixe, da barra da resistência não estar lá acima dali do amarelo para o laranja, já quase vermelho e presta atenção na porcentagem descendo com determinado peixe que você está pegando. E aí, você pode utilizar, se você estiver pegando peixe menor, até aí 3%, aí não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá agora a pergunta do Wilson Veras, valeu Wilson, Wilson Veras, obrigado aí. Olá Lepontelo, você é top primeiramente, obrigado, seja bem-vindo ao canal, gostaria de uma indicação para comprar de DLC padrão, para peixes grandes, até que eu chegue mais rápido nos levels acima, estou no level 30, abraço. Abraço, obrigado Wilson, eu vi que você escreveu aqui DLC padrão, eu entendo como DLC padrão, aquelas DLCs seriam as mais, vamos dizer assim, as mais em conta, em questão, eu pelo menos, foi o que eu entendi. Eu recomendaria, por exemplo, as DLCs, por exemplo, de boia, tá, quer ver, deixa eu pegar aqui, eu particularmente, eu uso essa aqui, ó, Spring Cast Pack, tá, eu vou te mostrar outra também do Guedes e Glórias também, que essa aqui, ela vem com duas varas de boia muito boa, e vem também, principalmente, com um cesto de 200kg, tá, principalmente, por causa do cesto, né, você vai ganhar também aqui, 40 mil de dinheiro, 20 betcons, né, 7 dias de prêmio também, e vem dois equipamentos de 15kg aí, muito bom para você, principalmente, pescar aí na, aí em Michigan, né, você já está no level, né, no level 30, você já pode ir com esse equipamento. Uma outra, que é igual a essa aqui também, que é muito, é muito boa, geralmente eu indico, é a Guards e Glória, da Guards e Glória, né, Guards e Glória, meu inglês, ah, beleza, né, peraí, deixa eu pegar ela aqui, Guards e Glória, Guards e Glória, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver, aqui, Guards e Glória Pack, é 37 reais. Essa aqui, ela tem também, ó, aqui, os mesmos equipamentos, praticamente, tá, e você também pode utilizar ela para você poder pegar aqui, eu não lembro se essa aqui ela vem com caiaque, deixa eu só dar uma olhada se ela vem com caiaque, se eu não me engano, acho que ela vem com caiaque, ou é o que estou confundindo, mas ela vem com, vem com umas skins diferentes também, né, vem com cesto de 200kg, então vale muito a pena também essa aqui de 16kg, equipamento, 15kg também, é bem legal, tá, é, eu estou vendo aqui, não vem cesto de pesca, porta-varas, estojo, jaqueta, é, acho que não veio caiaque mesmo não, eu, eu achava que vinha o caiaque, mas tudo bem, deixa eu ver aqui, é, não veio caiaque não, mas ela é muito boa também, e uma outra, é, que eu recomendo, eu vou recomendar uma outra, que já está para aproveitar para, para quem já está nesse, nesse level, é, e tiver um pouquinho mais de grana para gastar aí, ela custa R$65,00, mas é a Bottom Power Pack, tá, ela, ela já é uma DLC Endgame já, tá, é de varas, de varas de fundo, ó, vem, é, varas aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vem varas de 6kg, ela vem varas de 8,5kg, aí vem aqui, que, aí, que que pega aqui, ó, duas varas de 20, uma varas de 21kg, outra varas de 25kg, essas duas já são varas Endgame, tá, e aqui dá 40 mil de dinheiro, 20 betcons, vem bastante coisa aqui também, tá, deixa eu ver aqui, que ela vai, qual que é o cesto dele, que eu não lembro, deixa eu ver se é de 200, o cesto de 200kg também, isso é o mais, o mais, o mais importante, o cesto grande aí, para você poder fazer um farm, e também tem aqui as licenças avançadas, infelizmente, é, deixa eu ver aqui, se tem o passe para, para Flor, para Cali, para Califórnia, é, não tem o passe para Califórnia, mas ela é muito boa, agora, se você quiser, por exemplo, pegar uma vara, no seu level, de mais em conta, tá, é, deixa eu pegar aqui para vocês, são essas R$10,00 aqui, ó, deixa eu achar ela aqui, Sport, Sport Bottom Pack, deixa eu ver se é essa aqui mesmo, só confirmar direitinho, vamos lá, deixa eu baixar aqui, vamos lá, essa era uma vara aqui, ó, essa aqui é uma, custa R$10,00, tá, R$11,00, aí vamos colocar por causa dos centavos, ela vem uma varinha só, tá, de 25kg, quilos, o único problema, que ela, ela vem com um cesto aqui de 70kg, tá, e o exemplar de 30, dá até para você pescar em Michigan, não tem, não tem problema, com essa aqui, só que você vai estar com uma varinha só, então, eu recomendo essas aí para você, tá, deixa eu ver aqui, se tem alguma, aquela de boia, deixa eu só lembrar aqui, deixa eu ver, faz um tempo que eu não vejo essas aqui, aqui, né, Heavy Casting, Spinning, Float Pack, deixa eu ver essa Float Pack de R$10,00 também, quantos quilos que ela é, ela é, não, ela disse que é de 5kg, tá, mas são essas aí que eu indico para você comprar aí, principalmente aquela Spring Cast, a de boia, ou aquela Guards e Glória, tá, ela custa R$36,00 ali, vamos colocar R$37,00 por causa dos centavos, né, vem com um cesto bom, e essa última que eu te mostrei de R$10,00 também, é uma vara só, vem com um cesto um pouquinho menor, mas já dá para você farmar lá em Michigan lá, com esse cesto aí, você vai ter que virar mais, mais vezes, mas você já vai poder guardar pelo menos os únicos lá do, do Amiscarado, do Lúcio, né, você vai poder guardar lá sem nenhum problema, tá bom, então, essas DLCs que eu recomendo para você pescar também, tem mais, tem mais uma, é que nesse level, eu não recomendo muito ela ainda, mas teria também a de aniversário, deixa eu ver, deixa eu ver se eu vejo ela aqui, é, deixa eu ver, vamos lá, Spring Breath, aqui ó, Fishing Plank de aniversário, só que elas são duas varas, é, de artificiais, tá, ela vem com cesto de 200kg também, mas são duas varas excelentes, tá, para você também poder pegar também, ela está custando, é, R$37,99, tá, mas aí eu compensaria mais pegar, eu falaria mais para você pegar de boia, ou a Guards e Glória, ou a Spring Cast, tá bom, então, é isso aí, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, tá bom, vamos agora com a pergunta do Yuri Aires, Yuri Aires, fala consagrado, fala Yuri, como é que você está, belezinha, obrigado aí pela pergunta, ele fala aqui ó, ensina como funcionam os campeonatos, eu já fiz um vídeo antigo galera, eu tenho um vídeo, se não me engano, no Fishing Plank de dicas, mas eu vou explicar de novo aqui, como funciona, ele fala assim, ensina como funcionam os campeonatos, sempre vejo as notificações, mas como novato, não sei como funciona, regras e se vale a pena participar, valeu, obrigado você Yuri, vamos já responder a última pergunta ali, se vale a pena participar, vale sim, vale a pena participar, até para você pegar, porque geralmente os torneios, os oficiais, tá, os oficiais, geralmente eles estão, todos os torneios estão aqui, vamos começar aqui, vamos lá, do zero, esportes, você clica em esportes, então vai ter três tipos de torneios, as competições oficiais do Fishing, do Fishing, do Fishing Planet, vai ter competições de utilizador, que eu posso criar, você pode criar, tá, e vai ter os torneios mensais aqui, que são fases classificatórias, qualificatórias, que vale muito a pena participar também, tá, por que que vale a pena participar? Porque geralmente, quando você participa de um torneio, ele é especificado num horário e num clima, e um peixe específico, então geralmente são peixes bons, um peixe de farm, às vezes, não todos, tá, mas ele acaba te ensinando como pescar, o horário para você poder pescar melhor aquele peixe, de repente até atrás do único dele, tá, uma dica para quem quer fazer torneio, só vai ganhar torneio quem participa, galera, quem treinar, você tem que estar participando dos torneios para pegar os horários, a não ser que você participa de clãs de pesca, que um vai passando o ponto e ensinando o outro, mas se for solo, você pode sim ser um excelente pescador esportivo aí de torneio, sem participar de clãs, tá, galera, basta você se empenhar um pouco mais, né, e você ir treinando os torneios e participando de todos, e anotando no papel o horário do que é o torneio, o clima, né, qual o tipo de peixe, por exemplo, vou mostrar aqui, ó, captura de monstro do lameiro, ó, o Rio Moodwaiter, tá, e aí o que que você faz? Você quer entrar nesse torneio, o que que você faz? Clica aqui, ó, em visão, para você ver qual que é a especificação do torneio, aí ele fala aqui sobre o torneio, dá um tutorial, ele informa onde vai ser, Rio Moodwaiter aqui, Missouri, né, e o horário da inscrição, então tá aqui, ó, das 22h, 22h do 7h, das 5h da manhã até 22h do 7h às 17h, você pode se inscrever até 17h, porque o horário da competição começa às 17h do mesmo dia, tá vendo? E aí ela vai até às 19h, tá, quanto tempo você tem para você participar? Você tem, dentro dessas 17h às 19h, você tem 30 minutos para poder participar, então assim, você não vai entrar no torneio 18h e 40min, que você vai perder 10min, porque as 19h encerra o torneio e você vai pescar só 20min, então tenta programar aí para você pescar esses 30min, para poder ter maior chance, tá? Aqui embaixo fala o quê? Regras e restrições, ó, pegue todos os tipos de amia, então, aqui ele já está falando que você vai ter que pegar todas as amias, é bom treinar um pouco antes e você já vai participar, vai lá para o Rio Moodwaiter, tenta pegar a informação com a rapaziada, né, aí que fala aqui, ó, é proibido o uso de suporte de canas durante a competição, é proibido você levar o suporte de varas, para botar 3, 4 varas. O que eu recomendo é assim, para o torneio, galera, se está proibido, já tira do seu inventário antes de ir para o lago, porque às vezes buga, tá? De você entrar com ele, aí chega lá, você não consegue se inscrever, tem que sair de novo, pagar uma nova viagem, para você depois tirar e voltar de novo, então tira já antes de ir, já, tá? Aí nessa competição é permitido usar apenas as fieiras, ó, as fieiras não é o cesto de pesca, então nessa competição você só pode usar as fieiras, se você for de cesto, você não consegue entrar no torneio, mesmo todo inscrito, você clica em participar aqui normal, mas você não vai conseguir entrar lá, você vai ter que viajar de volta, tirar o cesto, colocar a fieira para depois viajar de novo, você vai acabar gastando dinheiro. Aí é que ele fala aqui, ó, cada peixe capturado será pontuado, o vencedor será determinado pela maior pontuação total acumulada. Aí nessa questão, cada torneio é diferenciado um do outro, tem que estar lendo aqui para saber quais são os requisitos para você ganhar, tá? A captura do maior peixe, geralmente todos os torneios tem, praticamente todos, se não me engano, acho que todos mesmo, eles consideram também um critério secundário de avaliação dos resultados, o maior peixe pego, tá? Aqui geralmente ele fala a pontuação, ó, a Mia um ponto, a Mia troféu três pontos, então você vai pegando ele, vai colocando, vai colocando no cesto, não precisa soltar os peixes, tá? Então você vai colocando e não tem problema, tá bom? É alguns torneios ou outros que ele fala que você tem que ter uma, sei lá, seis espécies no seu cesto, que aí você vai ter que estar trocando, mas é bem raro esse tipo de torneio. Aqui ele fala a taxa de entrada de 200, né, de dinheiro do seu próprio jogo mesmo, né, e o que você pode ganhar aqui, fundos de prêmio, o total aqui é cadado, aqui em primeiro lugar o que vai ganhar em dinheiro, em gold, né, e a isca também, que geralmente eles dão também, e é pontuado, é, ganha até o décimo lugar, é distribuído aí entre o quarto e o décimo também, tá? Aqui geralmente vai ter as classificações, mas isso depois que você fechar o torneio, que você sair do torneio, depois de um tempo eles mandam, quando você estiver no jogo eles vão te, vai aparecer no meio da sua tela lá, informando que o torneio acabou, quem ganhou, tudo, né, então você tem que ficar esperto. Essas competições utilizadoras são criadas por pessoas normais, então por exemplo aqui, ó, cliquei aleatório aqui, tá, Frog Stories, Crust, aqui, ó, Big and Fat, aqui, ó, Everglades, eu vou clicar aqui, ó, em visão, pra quê? Pra mim ver o que ele tá falando sobre esse torneio, aí ele fala aqui, qual que são os equipamentos permitidos, viveiro ou stringer, né, seria o cesto ou a fieira, você pode levar tanto os dois, que não tem problema, você pode participar, aqui fala o tipo de anzóis, o tipo de equipamento permitido, ó, anzóis, gigahertz, iscas de silicone, aí fala swing baits, ó, só você baixando aqui o escudo mouse, quase, ó, quase todas as vezes que ele colocou aqui também, tá, aqui ele fala, é, as condições, né, é nível 3 no mínimo e nível 60 no máximo pra poder participar, level máximo caro, né, e duração 30 minutos e o custo pra inscrição, 1.100 aqui pra você poder participar, tá, aí aqui você tem a pontuação e apanhar, então, conforme você vai pegando, você vai pontuando, tá, vai na, vai na, vai na quantidade, aqui mostra o clima, né, previsão do tempo, tá bom, como é que vai tá, e aqui são os paces que vai valer pra esse torneio, ó, o tarpão lá na Flórida comum, né, o curvinão de pintas comum e troféu, e o roubalo comum e troféu, e o único, tá, esse aqui, galera, geralmente o pessoal não coloca nos horários oficiais aí, que você possa treinar pro torneio oficial, tem gente que faz, puxando horário oficial pra treinar, mas às vezes não, se você quer virar um grande jogador aí de torneios mesmo, oficiais do fish plant, busca sempre treinar aqui, ó, sempre entrar nesses torneios aqui de competições, tá, pra você pegando os horários, vai anotando no papel, vai anotando as espécies, depois fora o torneio, vai treinando naquele horário, é, é claro que você, é, tem que ter dinheiro, porque você tem que ficar virando, virando o tempo, passando o tempo, pra você, se você quiser fazer uma coisa mais rápida, tá, e os torneios, são os torneios mensais, aqui não tem nada ainda, né, então você, deixa eu tirar aqui, que você já tá tocando aqui, então tem os torneios mensais aqui também, que você pode participar, ele é, geralmente, quando você participa deles, você tem a licença, vamos supor que você tem, você geralmente tem três fases classificatórias, tá, vamos imaginar que seria a Flórida, Califórnia, e, deixa eu pensar aqui, Alberta, por exemplo, então você vai ter a primeira fase na Califórnia, a segunda fase em Alberta, a terceira fase, é, em, é, na Flórida, se você se classificar entre os 20 na primeira fase, você já passa pra segunda fase, não precisa participar dos outros, se você quiser, é beleza, se não, não tem problema, e quando você participa desses torneios, geralmente, se não me engano, acho que é 20 mil pra entrar, eu não lembro, aí me corrija alguém se eu tiver errado, geralmente a maioria é 20 mil pra entrar, tá, e aí o que acontece, você já tem a licença, paga pelo próprio jogo, pra você poder ir pra lá, você não vai precisar poder, não vai precisar comprar licença avançada, só vai pagar o custo de viagem, tá, lembrando que segue as mesmas regras aqui da competição, você vai ter que ler, quais são os tipos de peixe, qual o tipo de equipamento que vai poder usar, e etc, tá, então nos torneios, você passou, você vai ter a segunda fase, vai ser pra outros lagos, vai ser o mesmo esquema, tá, então é basicamente isso, o torneio, eu não sei se eu esqueci alguma coisa, se eu esqueci, me perdoem, vocês me corrijam aí, se eu estiver errado, você clicando no seu nome aqui, aquele Lepontel, por exemplo, eu já ganhei dois torneios, eu não sou de participar muito de torneio, é bem difícil, eu tava até pensando em treinar, mas ando muito na correria, não tá dando pra mim, pra mim nem fazer live direito, ver se eu volto a fazer as lives, e um de bronze aqui, eu participei aqui de 47 só, tá vendo, eu não participei de muito torneio, então assim, aqui mostra qual o seu desempenho aqui, tá vendo, desempenho pessoal 227, peraí, deixa eu ver, que eu acho que tá em cima da minha cana, tá em cima da minha cana, deixa eu tirar aqui, então tá aqui, tá melhor, então o troféuzinho ouro aqui, eu ganhei dois, o bronze um, participei de 47, e desempenho pessoal 227, então aqui você vê, como é que você está se saindo, durante, com o seu perfil aí, sendo aí um jogador aí, profissional de pesca, em torneios do Fishing Plant, tá bom galera? respondendo a pergunta de um rapaz, que outro dia ele falou assim, vamos responder mais uma vai, só pra concluir aqui, que o pessoal acha que a gente tipo, faz as coisas, ah, você fica pedindo like, essas coisas, fala assim meu, like é de graça, não custa nada dar um like no vídeo, e o YouTube não é igual a Twitch, o YouTube precisa do like pro meu vídeo, ser recomendado pra outras pessoas, e trazer outros amigos, pescadores, pra vir pro canal, pra participar das nossas comunidades, tá, não é pedir muito, nós fazemos um trabalho aqui, eu faço trabalho desde 2016, ajudando gente desde 2016, eu respondo gente no WhatsApp particular, respondo gente no Facebook, eu tô sempre respondendo todo mundo, sempre respondendo todo mundo, então eu acho muito assim, muita sacanagem, de um cara vir querer cobrar, que a gente pede pra deixar um like, que é uma coisa gratuita, e sendo que eu tô fazendo uma coisa gratuita, pra ajudar você mesmo, né, então assim, isso é pra ajudar o meu canal, a me ajudar também a ter mais, é, é, pra mim ter mais, como é que eu vou dizer, eu perdi a palavra que eu ia falar agora, mas é, pra mim, é me motivar mais, a continuar fazendo, a fazer o vídeo, se eu continuar fazendo o vídeo, e eu ver que não tá tendo retorno, eu paro com o canal, eu não ganho nada com o canal, eu não vivo, eu não vivo do canal, eu não peço dinheiro, eu não cobro, eu poderia fazer meus vídeos, tudo fechado, só pra, só pra membros, eu poderia, eu posso a qualquer momento, se quiser, fechar todos os vídeos do Fishing Plant, só pra membros, e aí, quem não dá like, que nunca, nunca fez, fez nada pelo, pelo canal, e ainda, 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 ainda reclama de deixar um like, me xinga, coisa assim, meu, pensa, pensa bem, você, você trabalha de graça, você, 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 você trabalha o mês inteiro, e no final do mês, você chega pro seu patão, não, não, pode ficar com, pode ficar com o seu, pode ficar com o meu, com o meu salário, porque eu não preciso disso, não, você, você precisa, assim como o meu canal, precisa do like, tá, então assim, já respondendo, essas pessoas que falam né, então assim, se puder galera, deixa o like, pra ajudar o canal, tá, pra me motivar mais, a continuar fazendo mais coisa, porque a partir do momento que tiver, tendo, tendo, tendo retorno, galera, eu vou continuar pescando, eu vou continuar brincando, eu vou ajudar as pessoas próximas de mim, quem vai perder é a comunidade, quem vai perder é você mesmo, que reclama, e consome todos os vídeos do meu canal, consome todos os vídeos do meu, do meu canal, não deixa um like, e ainda acha ruim, quando a gente pede, pra deixar um like, pra ajudar o canal, a continuar motivado, a continuar fazendo mais coisa, pra você mesmo de graça, então, para, 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 para pensar um pouco, tá, para, para, para pensar um pouco, belezinha galera, bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, então deixa o like aí, pra ajudar, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, muito obrigado a todos os novos participantes, que estão chegando diariamente aí, não dá pra responder a todos, mas, agradeço de coração, muito obrigado aos membros também, que estão presentes aí, membros do canal, um beijo no coração, que Deus lhe dê em dobro, tá bom galera, e deixa as perguntas no comentário, aí embaixo, ou me manda aqui no WhatsApp, no Facebook, que eu vou tentando pegar, para responder vocês, tá, no YouTube é melhor, tá galera, para mim pegar as mensagens, tá bom, então vamos lá, grande abraço, que Deus abençoe a todos, fui! e aí, e aí,